Ó, tá vindo, Jomotinho? Tá vindo? É! Ela é grande! E aí galera! Tudo tranquilo? Vamos ensinar agora como é que a gente tava fazendo aí pra pegar aquele tamba, né? Como é que perdeu os outros também ali Com a vara da Adair Ó, é o seguinte, o esqueminha é esse aqui, ó Landi o nome dessa frutinha Anzolzinho curtinho, ó Grosso, pra aguentar os tambas E o Adair nem faz cabo de aço, ó Ele já faz, logo é uma linha 200 libras aí de multi E fica ajeitado o negócio pra pescar os tambas, ó Tralha leve, varinha leve Nada demais Agora, ó O truque tá aqui, ó O Adair Tem as frutinhas aqui, ó Tudo em conserva aqui no saco, curtindo no sol Normalmente elas é verdinha, ó Mas ela já tá tudo meio Meio pôde, meio azeda Meio fedendo Pra chamar o peixe mesmo Agora, ó O esquema lá no lago é assim, ó Algumas partes do vídeo aí Vocês devem ter visto a gente batendo A frutinha assim, ó Na água Bate umas três vezes Depois você faz o arremesso Deixa chegar no fundo do lago Pegou nada Traz, recolhe de novo Dá mais umas batidas Arremessa de novo É uma pescaria que você tá sempre Sempre tenta observando aí O lago Ver o que que tá acontecendo Estão boiando pra um lado, pro outro Conforme for, você solta a poita A poita num canto do lago Você vê onde que elas estão boiando mais E fica fazendo esse esqueminha aí Com a vara Com a frutinha O barulho atrai elas, né? Então você tem que ficar aí insistindo Desistindo Que uma hora ela vai achar a frutinha Pôr na boca E você consegue fisgar ela Tamo junto? Gostou da dica? Se inscreve no canal aí Deixe seu like E vamos pra mais Obrigado Orlando De nada Luiz Guilherme É grande É grande Grande, grande, grande Obrigado Ó Foi de novo Foi de novo Um peixe muito forte galera Olha isso É a terceira vez que ela já chegou aqui na perda canoa Chega, vê a superfície ó Tchau Quer nem saber Começando o terceiro dia de pescaria amigos Começando bem Cara galera Hum 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 Moça, ela já tá aí afogando Uma hora dessa aqui Viu sua cara, velho? Sai fora Sai fora bicho feio desse Sai fora bicho feio desse Ó Tá vindo Jomitinho Tá vindo Tá vindo Ela é grande Ela é grande Olha o tamanho Lapa de peixe Chapa mano Hum Menino véi E aí galera Não cabe não Não cabe não Faz oito minutos de vídeo já Rebocando Ó Ó Ó Ó Oi galera ó Inicio do terceiro dia Daí vai em sacada Não Ele não quer não Não quer saber de saco não Tava de costa Agora vem de frente hein Aeee Garoto Ai E aí Atrás disso aqui que nós viemos Aí o tamanho Da bicha Se nós mudamos de pila pra esse aqui ó Cê tá doido Ó Olha o tamanho Olha só galera Que que é isso Cadê o Iphone aí Faz uma foto Que desgraça Misericórdia Meu Deus E elas tem que se agarrar mesmo Tirei uma foto com ela aqui Galera, ó Início do terceiro dia de pesca Começou com o pé direito já Igual foi o primeiro, pancadaria A Dair tava grilada com essas tambas aqui Já tinha arrebentado três linhas dele, ó Tá aí o troféuzão, ó Depois vamos mostrar pra vocês aí certinho Como é que faz pra pegar elas Qual que é a tag que tá usando, o que que tá usando de isca E, ó No mais, vamos soltar a bichona Devolver ela pra água aí, ó Dar um close nela Terceiro dia de pesca Começando com tudo, com tudo Aí, ó, galera Vamos soltar a mutreca Chega aí perto O tamanho O tamanho do longo Voltando que é forte Vai embora, meu filho Vai embora, meninora Show No mais, ó Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.